Avanço disso Silvano Salles, o cantor apaixonado Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, galhudo, desça daí Desça daí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi arras pra voar Qual é a desse cara que está ali num quarto andar? Espendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi galhada a sua amada E a desgramada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa de cabaré E seus amigos tentaram lhe avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa de bar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, galhudo, desça daí Desça daí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi arras pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, galhudo, desça daí Desça daí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi arras pra voar Qual é a desse cara que está ali num quarto andar? Espendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi galhada a sua amada E a desgramada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa de cabaré E seus amigos tentaram lhe avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa de bar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, galhudo, desça daí Desça daí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi arras pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, galhudo, desça daí Desça daí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi arras pra voar Desça daí, seu corno Desça daí, desça daí, galhudo, desça daí Desça daí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi arras pra voar Desça daí, seu corno Desça daí, desça daí, galhudo Desça daí, desça daí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi arras pra voar Silvano Salles, cantor apaixonado Seu ar verde como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Curte o que custar, te espero Quando eu te encontrar, só quero Mais a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer O seu chameiro é bom demais, agora o amor que a gente faz Com você é especial, valsa vira o carnaval Com você é nota 10, nota igual Se quer me ter, vai me ter, que eu tô brincando com você O nosso amor pede bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Hoje a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer O seu chameiro é bom demais, agora o amor que a gente faz Com você é especial, valsa vira o carnaval Com você é nota 10, nota igual Se quer me ter, vai me ter, que eu tô brincando com você O nosso amor pede bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz O seu chameiro é bom demais, agora o amor que a gente faz Com você é especial, valsa vira o carnaval Com você é nota 10, nota igual Se quer me ter, vai me ter, que eu tô brincando com você O nosso amor pede bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Silvano Salles Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Cortando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Antes de você eu era duvidão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Alô Amor Porque você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana Juntei a grana da passagem Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Antes de você eu era dubudão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Meu amor, por que você me deixou? Por que você me abandonou? Eu te amo Volte Quero te falar uma história, amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim alguém bem quer Me deixa amarrado Em casa trancada Bota a coleira e põe pra dormir Faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corrinho Tô linda Não dá barilha no cabaré Pode mais cedo que estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo Você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Silvano Salles Porque eu tô apaixonado Me deixa amarrado Me deixa amarrado Em casa trancada Embora da coleira e põe pra dormir E faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corrinho Tô linda Não dá barilha no cabaré Não dá barilha no cabaré E ainda fala que eu sou corrinho A minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Música 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 Já doeu, já doei, mas hoje não dói mais, tanto fiz, que agora tanto faz. Música O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou, na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender, você me deu aula de como aprender a te esquecer. Música 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 dava amor, agora chora, por favor não me ligue mais, já não sou esse rapaz que um dia te amou, você não deu valor, não me valorizou. Já passou de um minuto, então vou desligar, não quero ouvir você, tentar se explicar, foi você quem quis assim, assim. E eu tentei você, só me dá valor, e quando acreditei, você me enganou, você me enganou. Agora chora, vai passar pelo que passei, vai chorar tudo que chorei, vai aprender a dar valor. Agora chora, por favor não me ligue mais, já não sou esse rapaz que um dia te amou. Agora chora, vai passar pelo que passei, vai chorar tudo que chorei, vai aprender a dar valor. Agora chora, por favor não me ligue mais, já não sou esse rapaz que um dia te amou. Não sou esse rapaz que um dia te amou. Você não deu valor, não me valorizou. Agora acabou, não me valorizou. Agora acabou, não me valorizou. Agora acabou. Hoje é a sexta mais estranha da minha vida, já passou das oito e eu nem tô com bebida. Eu mudei de celular, pro passado não me achar, da balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, vissei só de provar, no coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais. Quem beija, 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 não beija mais. Tem um amor de balada, virou do amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria, mas a boca todo dia. Quem beija, 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 não beija mais. Quem beija, 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 não beija mais. Tem um amor de balada, virou do amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria, mas a boca todo dia. Eu mudei de celular, pro passado não me achar, da balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, vissei só de provar, no coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais. Quem beija, 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 não beija mais. Tem um amor de balada, virou do amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais. Quem beija, 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 não beija mais. Tem um amor de balada, virou do amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais. Quem beija, 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 não beija mais. Tem um amor de balada, virou do amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais. Quem beija, 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 não beija mais. Tem um amor de balada, virou do amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria, mas a boca todo dia. Seu Vano Sales, o cantor apaixonado. Sua mais de duas horas Ensaiando uma recaída O número já tá na tela É só apertar o verde que liga E vê uma dose pra mudar minha vida Pra melhor que você tem Pra ver se com inspiração em hoje pra ela vem O empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, cruzada recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se só for me olhando assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí, cruzada recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se só for me olhando assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Me vê uma dose pra mudar minha vida É melhor que você tem pra ver se com inspiração em hoje pra ela vem O empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, cruzada recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, cruzada recaída Eu não tô nem aí, cruzada recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, cruzada caída Se só for me olhando assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toca o seu lábio gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toca o seu lábio gira o mundo Quando toca o seu lábio gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Contatos para o show 71-3377-07-78 E 9132-7822 Falar com o empresário José Alves Caça, briga, boa e adora Passa raiva, eu nunca vi Eu queria te entender na porra Faz o que quer e o que não quer de mim Não é nem assunto, nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de educar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo armado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje, não sobra cabelo armado na cabeça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Até que eu solto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de educar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo armado na cabeça No rumo do seu quarto hoje Rango a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo armado na cabeça No rumo do seu quarto hoje Rango a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Silvão Salles O cantor Apanhol Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro eu vou de musão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Natal Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro eu vou de musão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal 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 Silvano Salles, o cantor, apaixonado Vem, por que tá me ligando em plena madrugada? Se vir aos dois não existe mais nada O que fazer com ele o que fez comigo? Vem, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro desse peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traio com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro desse peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traio com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Sem querer Você entrou em minha vida Seu amor cicatrizou minha ferida Quero saber Por que tá tudo diferente Você não fala mais da gente Será que esse amor morreu? Amor, eu sempre vou te amar Porque existe dúvida Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Nasci só para te amar Baby, não dá pra aguentar Você dizer não me amar Sem querer Você entrou em minha vida Seu amor cicatrizou minha ferida Quero saber Quero saber Por que tá tudo diferente Você não fala mais da gente Será que esse amor morreu? Amor, eu sempre vou te amar Amor, eu sempre vou te amar Porque existe dúvida Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Nasci só para te amar Baby, não dá pra aguentar Baby, não dá pra aguentar Você dizer não me amar Amor, eu sempre vou te amar Amor, eu sempre vou te amar Amor, eu sempre vou te amar Porque existe dúvida Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Nasci só para te amar Baby, não dá pra aguentar Você dizer não me amar Silvano Salles O cantor apaixonado No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo É sua boca Tá bom que aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo É sua boca Tá bom que aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo Pra sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo Pra sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra É uma ciumeira Tô procurando um amor Tô sozinho Troco balada Por duas testas de vinho Tô procurando um amor Tô carente Troco cerveja Por um beijo quente Já passou da hora De me apaixonar Por toda cidade Vou anunciar Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com o bom dia Rua ligado O filme na TV Fazendo amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com o bom dia Rua ligado O filme na TV Fazendo amor todo dia Tô procura alguém pra me chamar de bebê Troco cerveja Troco cerveja Troco cerveja por um beijo quente Já passou da hora De me apaixonar Por toda cidade Por toda cidade Vou anunciar Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com o bom dia Rua ligado O filme na TV Fazendo amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com o bom dia Rua ligado O filme na TV Fazendo amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com o bom dia Rua ligado O filme na TV Fazendo amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com o bom dia Rua ligado Rua ligado O filme na TV Fazendo amor todo dia Música Música Silvano Salles, o cantor apaixonado Pensa que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando tua vez a minha carteira Procurando em minhas coisas algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você eu acho que não existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você eu acho que não existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Silvano Salles, o cantor apaixonado Dei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Te dei mais cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração lutou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos lá A paz em que eu peço, aquele viúdo bom A dessa não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos lá A paz em que eu peço, aquele viúdo bom A dessa não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto E você chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração lutou por cima Vai na fé, vai na fé, vai na fé, vai na fé Não merecer eu peço, mas tá linda Amigo que pra isso eu tenho dor Vamos lá Vou lá A paz em que eu peço, aquele viúdo bom A dessa não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá achado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto Desabou Perdeu o chão E mais penduro uma plantinha de atenção Um novo amor em construção E tijolinho por tijolinho Vou reformar o seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, perto do chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar o seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, perto do chão E o seu coração perdeu a cor E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto Desabou Perdeu o chão E mais penduro uma plantinha E mais penduro uma plantinha de atenção Um novo amor em construção E tijolinho por tijolinho Vou reformar o seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, perto do chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar o seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, perto do chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar o seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, perto do chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar o seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, perto do chão Silvano Seles O cantor apaixonado Hoje eu parei meu carro Em frente à casa dela O paredão ligado Vim declarar pra ela Todo meu amor E a minha paixão Mas você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão Mas eu vim pra mim Declarar pra ela Mas você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão E eu não saio daqui Sem falar com ela Pode me mandar embora Eu não vou sair Mande me multar Que eu estou aqui Pago essa multa Por essa paixão Pois a chuva está caindo E o paredão ligado Tô tomando toda Estou apaixonado E o culpado disso É o meu coração Mas você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão Mas eu vim pra mim Declarar pra ela Mas você apareceu Mas você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão E eu não saio daqui Sem falar com ela Pode me mandar embora Pode me mandar embora Eu não vou sair Mande me multar Que eu estou aqui Pago essa multa Por essa paixão Pois a chuva está caindo E o paredão ligado Tô tomando toda Estou apaixonado E o culpado disso É o meu coração Pode me mandar embora Pode me mandar embora Eu não vou sair Mande me multar Que eu estou aqui Pago essa multa Por essa paixão Pois a chuva está caindo E o paredão ligado Tô tomando toda Estou apaixonado E o culpado disso É o meu coração Mande me multa Mande me multa